Profeta Gentileza e a criação do Gentileza Gera Gentileza José D'Atrino, conhecido como Profeta Gentileza, era um homem simples de Cafelândia, São Paulo. Ele costumava andar pelas ruas vestindo uma túnica branca e com uma barba também branca. Sua missão era espalhar palavras de amor, solidariedade e conforto entre as pessoas. Em 17 de dezembro de 1961, um incêndio criminoso no Grand Circus, norte-americano, em Niterói, Rio de Janeiro, tirou a vida de 503 pessoas. D'Atrino, sensibilizado pela tragédia, decidiu plantar um jardim sobre as cinzas e se tornou um consolador voluntário para as famílias afetadas. Mesmo possuindo uma frota de três pequenos caminhões, ele abdicou de tudo para se dedicar à pregação. Sua mudança de vida causou preocupação em sua esposa, que chegou a interná-lo algumas vezes por pensar que se tratava de algum tipo de loucura. No entanto, com o tempo, ela aceitou o novo papel do marido, como poeta popular. Houve um boato na época de que D'Atrino teria enlouquecido devido à perda de sua família no incêndio, mas ele mesmo desmentiu essa informação. Mas o boato foi tão forte que ele continua se propagando até os dias atuais. Ficou conhecido como José Agradecido e depois Profeta Gentileza. Em 1980, ele fez murais em 56 pilastras, no viaduto do gasômetro, entre o cemitério do Caju e o terminal rodoviário, no centro do Rio de Janeiro. Na número 3, ele iniciava a inscrição assim. Este é o Profeta Gentileza que gera gentileza. Tudo era escrito com sua letra única, usando principalmente as cores verde e amarelo. Ele também carregava estandartes com a frase Gentileza gera gentileza, durante suas falas públicas. Essa pessoa se tornou famosa não apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas também em outras partes do mundo. Com o passar do tempo, os desenhos foram danificados por vândalos. Mas em 2000, eles foram restaurados e reconhecidos como patrimônio pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O Profeta Gentileza faleceu em 1996, aos 79 anos.